Multiversal Flaviano Então, o Uri Yussef aqui, no artigo dele, um artigo acadêmico, o Novo Testamento anjo-draico, ele vai falar assim, pelo nome, já dá para saber que nacionalidade é esse autor. Ele vai dizer assim, Ao longo de toda a história do cristianismo, o povo judeu tornou-se bastante ciente das inúmeras passagens de feroz e difamatória polêmica anti-judaica dentro do Novo Testamento. Nada do que eu e o primo não falamos aqui. Por outro lado, cristãos em geral têm sido insensíveis à natureza ofensiva desses textos e aos danos que seu uso tem causado ao povo judeu durante a história. Quando o imperador Constantino tornou-se cristão no século IV da Era Comum e instituiu o cristianismo como religião oficial do Império Romano, os judeus se tornaram o principal alvo da perseguição por parte da igreja. Isso é histórico. Os judeus não foram perseguidos ao longo dos séculos por nada. Eles foram perseguidos justamente porque nos evangelhos os autores disseram que eles foram os autores da morte de Jesus. E aí se segue, quando a religião se torna oficial, aí começa o martírio desse povo. Nem sabe o porquê que estavam sendo perseguidos. Continuando aqui no texto desse jovem, ele vai dizer o seguinte, ó. Um número cada vez maior de estudiosos cristãos e sacerdotes concluíram que a raiz do antissemitismo na comunidade mundial cristã está em última análise baseada onde, primo? Nos escritos do Novo Testamento. Em seu livro, O Encontro de Judeus e Cristãos, o professor Roy Eckhardt, ex-professor de religião da Universidade de Leite e da Universidade de Oxford, afirma que a base do antissemitismo mundial e da responsabilidade pelo Holocausto está onde, novamente, no Novo Testamento. Em outro livro, Seu Povo, Meu Povo, O Encontro de Judeus e Cristãos, o professor Eckhardt insiste que o atendimento cristão deve incluir um reexame do Novo Testamento e das atitudes básicas e teológicas para com os judeus, a fim de lidar eficazmente com o problema do antissemitismo e sua prevenção. A visão geral dos estudiosos, veja que não é a minha visão e a do primo, é de estudiosos. Como o professor Eckhardt transmite a ideia de que, ao usar o Novo Testamento como fonte autorizada, a Igreja estereotipou os judeus como um protótipo da humanidade não redimida. A imagem de pessoas cegas, teimosas, carnais e perversas. Essa desumanização foi o veículo que formou o pré-requisito psicológico para as atrocidades que se seguiram. Para a gente fechar aqui o trabalho desse acadêmico, ele vai dizer assim, em um de seus sermões, o reverendo Dr. Frank Kirkpatrick, que é pastor da Trinity Episcopal Church e professor de religião no Trinity College de Connecticut, descreve como o antissemitismo surgiu de uma passagem do Novo Testamento, Atos 13, 44, e que deveria ser lido naquele domingo em particular, bem como outros versículos como este. Aquela passagem proclamava que os judeus trouxeram a condenação sobre si mesmos ao rejeitar Jesus como Messias. Uma crença que tem feito com que os judeus, ao longo dos séculos, fossem perseguidos, exilados e que, eventualmente, presta atenção no que ele diz aqui, galera, e que, eventualmente, culminou, aonde? Com o holocausto. Olha só. E aí vem o nosso amigo lá dizer que nós tiramos nossos textos de sites neo, né? E aí ele fecha assim, ó. Qual é o fio condutor do antissemitismo que conecta os atos históricos da perseguição ao povo judeu? E ele responde, a resposta é, O Novo Testamento, Yuri Yussef, tá? Aqui é de um site, e eles vão estar usando aqui o trabalho desse especialista aqui, chamado Mood Smith, e ele vai tirar esses textos aqui, esses livros dele que ele escreveu, esses artigos, né? Judaísmo, Evangelho de João, judeus e cristãos. Então, ele é autor desse site aqui, e vai se utilizar desse autor. E esse autor vai dizer o seguinte, ó. O estudioso protestante do Novo Testamento, Eldon J. Epp, em 75, apresentou a tese de que a atitude para com os judeus, que encontra a expressão no Evangelho de João, é o que a gente estava dizendo lá, coagiu com a extraordinária popularidade desse Evangelho de modo a encorajar e fortalecer os sentimentos antissemitas entre os cristãos, desde o segundo século até o presente momento. isso leva à conclusão de que o quarto Evangelho, mais do que qualquer outro livro do corpo canônico dos escritos cristãos, é responsável pelas frequentes expressões antissemitas dos cristãos durante os últimos 18 ou 19 séculos. e particularmente pelos infelizes e ainda existentes caracterizações do povo judeu por alguns cristãos como assassinos de Cristo. Veja que não é eu e o primo que dissemos isso. Isso, qualquer autor vai dizer isso. Da mesma forma, a teóloga católica romana Rosemary Hunter caracterizou João como o Evangelho no qual os judeus são a própria encarnação dos princípios falsos e apostas do mundo caído, alienados de seu verdadeiro ser em Deus. Continuando aqui no mesmo site, vai dizer assim, seja o que for que se diga sobre João a esse respeito, os exegetas modernos concordam que isso não representa a visão de Jesus ou de seus discípulos. Então, esse é o grande problema, né? Porque o fato deles acreditarem que esse personagem existiu e que esses livros foram escritos por judeus, então eles falam assim, não, o autor desse livro escreveu isso, mas não foi Jesus que disse. Tem um conhecido aí do primo ateu que fala isso, né? Não, Jesus não falou isso. Ele vai interpretar de outra maneira. Como que é? Ele vai passar o cano, né? Mas não, não é bem isso que ele falou, primo, né? Ele vai dizer não. Então, é essa a ideia deles aqui, né? Jesus era judeu, assim como seus discípulos. Então, seria impossível ele falar mal dos judeus. Mas esse é o problema das pessoas que acreditam que esse personagem existiu e que os evangelhos foram escritos por judeus. Então, a partir do momento que você percebe, entende que os evangelhos foram escritos por romanos, para romanos, contra os judeus, aí fica fácil de você entender, né? É um personagem criado em uma história fritíssima. Na verdade, os primeiros cristãos não se consideravam membros de uma nova religião separada do judaísmo. No entanto, no entanto, desde o início, Jesus e seus discípulos representaram algo novo. No entanto, não foi concebido com o fim do judaísmo e o começo de algo chamado cristianismo. Continuando aqui, ao nos voltarmos para João, notamos imediatamente que, em contraste com o uso sinótico dos três evangelhos, né? Os judeus são mencionados com bastante frequência. Há 71 ocorrências no termo João, superadas apenas pelas 80 e poucas ocorrências no ato dos apóstolos. No restante do Novo Testamento, os judeus aparecem menos de 30. A preponderância do termo em João e Atos é interessante e significativa. Em ambos os discípulos, Jesus, ou seja, os cristãos, são claramente diferenciados dos judeus. Isso a gente já vem mostrando aqui, eu e o primo e o Scania, que é estranho, porque eles falam assim, nós cristãos e eles judeus. ou seja, sempre os discípulos de Jesus, eles são como uma parte contrária, como se eles não fossem judeus. Isso a gente vai encontrar, inclusive, na Patrística, que eu vou trazer daqui a pouquinho. Então, ele vai trazer exatamente isso aqui. Vou mostrar para vocês aqui um texto para vocês entenderem o que ele está falando aqui. Então, ele fala assim, em ambos os livros, João e os sinóticos, em ambos os discípulos de Jesus, ou seja, os cristãos, são claramente diferenciados dos judeus. Ou seja, cristãos é uma coisa, judeus é outra. Este não é o caso dos evangelhos sinóticos e nem na maior parte das cartas de Paulo, que contrasta judeus e gregos, não judeus e cristãos. Aqui ele vai dizer o seguinte, é justo dizer que em João, os judeus se opõem a Jesus e seus discípulos e se distinguem deles. No entanto, o evangelista, obviamente, sabe que Jesus é judeu de Nazaré, filho de José. Seus discípulos, alguns dos quais eram seguidores de João Batista, também eram judeus. Apesar de seu conhecimento dos fatos históricos, olha só, apesar de João saber tudo isso, João insiste em caracterizar os judeus como algo muito diferente e distinguível do bando de Jesus e seus discípulos. E aí, galera, só para vocês entenderem o que ele está dizendo, aqui tem um exemplo. João 20, quando as portas foram fechadas, onde os discípulos estavam reunidos, por medo dos judeus. Os discípulos por medo dos judeus. Ou seja, como se os discípulos fossem uma raça e os judeus outra. Veio Jesus e ficou no meio e disse-lhes, paz, seja convosco. Em outra oportunidade, aqui, João 18, ele vai dizer assim, Pilatos respondeu, sou judeu? Olha só o que Pilatos vai dizer aqui, primo, tua própria nação e os principais sacerdotes te entregaram para mim. Veja que ele não diz, os sacerdotes e os fariseus entregaram você para mim. Ele está dizendo, tua própria nação. Ou seja, o que é a tua nação? Ou seja, todo o povo judeu. Veja que não sou eu e o primo ateu que tiramos essas coisas da nossa cabeça. Nós lemos e entendemos exatamente aqui. ó, ou seja, ele está se referindo a todo o povo judeu aqui, não apenas aos líderes como o nosso amigo lá, os nossos três especialistas lá disseram, né? O que fizeste? Aí Jesus respondeu, meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, então, meus discípulos, olha o que ele vai dizer aqui, ó, meus discípulos lutariam para que eu não fosse entregue a quem aos judeus. Ou seja, como se os discípulos fossem uma raça diferente dos judeus. Tá? E aí o Paulo Horózio, aqui ele vai confirmar isso aqui, ó. O autor de João separa Jesus e os discípulos como raças diferenciadas do restante da nação judaica. É como se Jesus e seus discípulos não fossem judeus, mas gentios ou mais especificamente romanos. Aí o Paulo Horózio, lá pelo século 5, se não me engano, 4, vai dizer assim, ó, depois que o Senhor Jesus, o Redentor desse mundo, veio à Terra e foi inscrito no censo de César, o que aconteceu? Como cidadão romano, ou seja, no censo, Jesus se torna cidadão romano. Então, não é à toa que eles fazem essa diferença. Ó, os portões da guerra foram mantidos fechados durante 12 anos, tá? Então, veja que os próprios historiadores os próprios historiadores lá e os pais da igreja vão falar isso. Eles entendem que Jesus, discípulos, e Paulo são romanos, não judeus. Então, eles fazem essa separação. Quer comentar aí, Primo? Estou tentando lembrar de algo que eu ia comentar que você estava falando e na minha mente acabou fugindo aqui. Estou lembrando aqui agora. Eu levei até o dedo, mas aí fugiu pela minha cabeça. Mas é aquilo. Você vê claramente... Tem uma mensagem aqui. Primo, no começo eu achava que você era só cor de joavante. mas você está indo cada vez melhor. Parabéns. Obrigado. Valeu, Rafael Sousa. Obrigado. Os meus professores são os melhores. Estão aprendendo que são os melhores. Mas vamos lá. Você vê claramente que os textos botam os cristãos diferentes dos judeus. É tanto que na passagem fala o quê? Acho que está em João. ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas os judeus receberam. Os judeus não. Os discípulos receberam. Sim, os cristãos receberam. Se os judeus não receberam e os cristãos receberam, quem são esses cristãos, né, primo? Veja que o Lucas matou a seguir e está dizendo que a gente está mentindo. A gente não. Os autores dos evangelhos estão mentindo. O Lucas está dizendo aqui que não está escrito nos evangelhos que os judeus mataram Jesus. Ele não conseguiu enxergar isso. Explica para ele aí. Segura a cadeira aí que já a gente vai trazer o canto. Um novo testamento em seu verdadeiro contexto.